Andréa Cristina Souza Silva falou o seguinte, o macarrão que é ST é tributado a 7 e compro de fora do estado tributado a 12. Como fazer para calcular o DAI? Essa pergunta eu vou guardar ela para quando nós formos tratar o ICMS ST no Simples Nacional. Tem uma particularidade bastante interessante aqui na Bahia, mas eu vou criar, vou fazer suspense para esse negócio. Faço suspense ou não faço? Minha amiga está desesperada, não sabe o que fazer, o que é que eu faço agora? O que é que vocês acham? Você acha que eu devo responder ou não a Andréa essa pergunta? Andréa, vou te responder um detalhe importante. O macarrão comum, que é esse que tem um tratamento 7%, tem que ter cuidado, não se aplica aos macarrões instantâneos, aos semi-temperados. Então tem lá toda uma disposição em relação a isso, tá bom? Então via de regra, este cara daí, você não vai, o que é que o regulamento da Bahia fala? Quando a carga tributária for inferior à alíquota interestadual, principalmente ao contrário, né? Quais são as alíquotas interestaduais? 4, 7, 12. Beleza? Muito bem. Qual é a melita interna? Normalmente são maiores. É 18%, é 14%. Só que no caso do macarrão, que é um benefício que o próprio Estado deu, ele na verdade será considerado, inclusive isso mudou em 2015 mais ou menos, tem um dispositivo, tá lá no artigo 289, parágrafo 15. Quando a carga tributária for inferior à alíquota de origem, eu uso a MVA original. Mesmo assim, pode acontecer de quando você fazer a composição ou o cálculo, fique negativo. Se der ICMS negativo, é igual a não ter ICMS. Legal? Então se você fizer a conta lá, vou fazer a conta aqui, peguei o produto, beleza. Com a MVA dele, a carga tributária é menor que a origem, então é a MVA original. Isso aqui inclui uma particularidade aqui na Bahia. Toda vez que a carga tributária interna for inferior à carga tributária de origem, se for inferior a 4, 7 ou 12, de acordo com a operação, eu vou usar MVA original. Legal? Porque é uma atipicidade, é uma exceção, uma regra. Então ele vem lá e coloca nesse formato. O seu caso é o caso típico de MVA original, tá? Então nesse caso eu uso MVA original, faço o cálculo, calculo o ICMS, né? E faço menos o imposto de origem. Opa, foi só deu menor, se deu negativo. Se deu negativo, não há que se falar de recolhimento. Aí se der positivo, você recolhe o percentual que for. Belezinha? Se deu negativo, deixa eu passar. Desde a época chegada do console. E aí, você faz de novo, gente típico holde.